Eu quero mandar um beijo pra minha amiga Anitta, que cantou essa música comigo lindamente E eu acho que todo mundo sabe cantar essa música junto comigo aí de casa Que é bem assim Um, dois, um, dois, três e... Se você voltar pra ela, tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor, às vezes, nem saber Mas de uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer Ai, 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 amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer e cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem 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 Vamos cantar juntas de casa, bem E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, fica, fica Ai, 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 ai Fica tudo Fica tudo bem Fica, fica, fica Fica, fica, fica Obrigado Boa noite